E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vamos começar aqui. Esse vídeo é épicamente épico. A Season 6 começou de Smash. Eu vou mostrar pra vocês que eu acabei de entrar no jogo, beleza? Acabou de atualizar. Então, bora aqui pra tela do jogo. Olha só, galera. Tá aí, bonitinho, tá bom? Season 6, Un-Over-Time Night Dreams, beleza? Nova Lenda Robin, né? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. E olha aqui. Olha, beleza. De sempre aí, né? Vai calcular as peças e sonhos. Tranquilo. Estou com 1.700. Maneiro. E isso aí? Ok, é o videozinho. Show de bola. Vamos pegar aqui as recompensas. Olha só que interessante, galera. Então, aqui o jogo completou meio ano, tá bom? Por isso que tá aí 1 barra 2 ano, né? E já vamos no primeiro dia aqui, ó, pegar a recompensa de 3 mil peças e sonhos. O que é maravilhoso, galera. Deixa eu ver esse evento de dados aqui pra ver o que tem de interessante. Olha que bacana, cara. Caraca, porque tem até com esse negócio aqui, mano. Em cima, velho. Não consigo ver direito. Não sei. Tá? Missões de dados. Tem alguma coisa ali. Deixa eu... A gente saiu. Cara, é muita coisa pra ver, cara. Estou confuso, tá, galera? Hoje, calma aí que vamos ver o Robin, ok? Caraca, mano. É muita coisa, galera. Olha que doido, mano. A skin da... Meu Deus do céu, galera. É muita loucura, tá? Que que é isso, meu caro? Tá muito doideira isso aqui, mano. É muita novidade, muita coisa pra gente ver, tá? Vamos direitinho por passos, ok? É... Estrada do Lobato, que é isso aqui, mano? Por que que a Estrada do Lobato tá aqui? Caraca, é um atalho que eles colocaram, mano. Deixa eu trocar pro Peter aqui. Ó, troquei pro Peter e é justamente isso mesmo. Galera, Lobato. Peguei com ele em Rank 25, tá bom? Muito louco. Com isso, temos todas as lendas Rank 25. Tá aqui o nosso Robin que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá bom? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. E... O que mais que falta verificar? Vamos ver o passe aqui. Check-in. Maneiro, maneiro. É... O outro passe, cara... Acho que eu não consigo trocar. Eu não consigo voltar pro outro passe. Eu deixei de pegar algumas coisas no passe anterior. Porque eu achava que poderia dar pra gente pegar agora. Porém, aparentemente não dá, tá? Aparentemente não dá, o que é muito triste, mas tudo bem. Bom, galera. Vamos lá ver a nova lenda aqui, Robin. Tá bom? Então, vou tirar a câmera aqui pra vocês poderem ler junto comigo. Depois eu volto aqui, ok? Olha só. Então, a função dele é atirador. Ele tem 2.700 de vida. Um agente de elite que cuida da segurança da 7D. Ele dá um duro danado para cuidar dos seus alegres companheiros. Que o seguem desde a época das lendas. Mas acabou virando um assalariado como outro qualquer. Que vive fazendo hora extra e mal pode esperar pelo fim do expediente. No entanto, ele ainda tem o mesmo talento com arco e flecha. Olha só. Interessante, né? Não colocaram a história original do Robin Hood. Muito bacana ver essa habilidade aqui, ok? Voltei aqui pra tela. Então, o ataque básico dele é atire, dá 750 de dano. O Z, o X, perdão, é a flecha de Robin. E o C é você, é o último, cara. Isso é muito interessante. Os talentos aqui, a gente tem alguns talentos. Bacana. E galera, vamos logo testar que eu acho que é o que vocês querem ver, né? Tá aí os danos, ó. A habilidade, ela tem o aéreo e o terrestre, tá bom? A flecha do Robin também tem dano aéreo e o terrestre, só o Ultimate que não. Então, não atira aqui, ó. Dispara uma flecha causando 750 de dano. Com a habilidade aérea causa 400 de dano. Tá? A flecha de Robin atira rapidamente. Três flechas em sequência causando 700 de dano. Segura o botão para carregar a habilidade. Hum... Interessante isso, viu? Ao carregar por mais de 0,5 segundos, dispara seis flechas para causar 1300 de dano. Então, salta rapidamente para trás, atira três flechas causando 700 de dano com uma habilidade aérea. Bacana. E o C, né, que é o Ultimate, pula para trás rapidamente e atira com uma flecha para frente causando 500 de dano ao inimigo atingido. Vamos lá testar aqui a nossa querida nova lenda, tá bom? Que já é esse personagem que eu considero tanto e partiu demais, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui, cara, ok? Então, ó. Já tem o Ultimate Ataque, isso é maravilhoso. Esse é o Robin de frente. Tá bom? Ó o arco dele, muito irado, hein, galera. Esse é ele de trás. Esse é ele para a esquerda. Olha o arco, que lindo, cara. E esse é ele para a direita, ok? Vamos lá. Pulando. Tá? Movimentação, ó. E vamos lá testar as habilidades dele. Z. Olha isso, cara. Cara, esse daqui tá maneiro demais, galera. Olha isso aqui. Caraca, mano. Nossa, muito irado, galera. É o segundo atirador do jogo, provavelmente dito, né? Porque não conta a bruxa e os outros como atiradores. É só ter agancho mesmo. E agora temos ele finalmente, tá? Vamos ver aqui pulando. Ok. Pulando. É realmente só um tirinho mesmo. Não tem muito o que se verificar, né? Ataque básico mais uma vez. Muito louco. E agora vamos começar pelas habilidades, ok? Vamos lá. O X. Maneiro demais. Só que os caras aprenderam com agancho, tá? Não tá tão bufado assim, né? Como agancho era antigamente, tá bom? Os caras aprenderam, né? Que não pode deixar atirador muito forte. Senão fica muito roubado. E vira o boneco mais forte do game de longe, tá bom? Então, ó. Esse é o X. Ele dá vários tirinhos aí. Lembra muito agancho, tá? Essa é a verdade. Agora eu vou pular e jogar o X. Legal, legal. Maneiríssimo. E vamos pro Ultimate Attack. Então, ó. O Ultimate Attack, ele dá um dashzinho. Ok? Isso é interessante. Deixa eu carregar de novo aqui o Ultimate Attack pra poder pular e dar ele pra ver se tem alguma diferença, tá? Vamos ver. É isso mesmo. Ele dá um dash pra trás e dá um daninho, o que é bem interessante, galera. Bom, é... Cara, o Robin, eu curti muito, tá? Sinceramente, o visual dele. Estou bem animado para jogar. Por exemplo, o Office Gang, vocês viram que a minha animação para o Office Gang não foi tão grande quanto a minha animação para a Nui, né? E o Robin, sinceramente, cara, eu estou tão animado quanto a Nui, né? Um atirador, só por ser atirador, galera, atirador raiz, tipo agancho mesmo, eu já fico animado, já fico feliz pra caramba, mano. Porque isso aqui, galera, é uma diferença gigantesca, mano, tá? Você ter realmente um atirador raiz como ele, cara. Muito interessante, muito legal. Será que os combinhos aqui, galera? Tipo Z e depois X. É, dá pra dar um combinho de Z e X, cara. Z e X dá pra dar um combinho. É, talvez X e C também, ó. Não, se X e C é inviável, não dá pra combar X e C, tá? Vamos ver aqui se dá, então, pra fazer X e Z, né? É, talvez D, né? Talvez D. Olha lá, ó, aqui, ó. Ó, não, direito... Se o cara não vier pra frente, não vai, hein? Se o cara não vier pra frente, não vai. Como se ele dá um próprio dash pra trás? Eu acho que o Robin... Ah, tem um carregar, né? Olha! Caraca, moleque! Que isso? Caraca, muito irado isso aqui. Eu esqueci do carregar, galera. Eu tava falando, mano, faltou alguma coisa que eu li das habilidades ali, né? Eu tenho certeza que alguma coisinha faltou, né? Mas coisa é a polca, assim mesmo. Nossa, muito irado mesmo, galera. Caraca, vocês viram isso, mano? Muito louco. Tá? Com esse X carregado, você abre uma porta. Ó, se eu carregar muito, ele vai e ele volta. Eu vou soltar quando ele vai, né? Eu não vou esperar ele voltar. Vamos ver se dá mais dano. Ah, falou que tá tão cansado. É, cara... Eu não sei se realmente o que dá mais dano, hein, galera. Vamos ver aqui, ó. São várias de 200 e uma de 300. Agora vamos carregar tudo. Me parece ser a mesma coisa. Me parece não ter diferença nenhuma, tá bom? Entre você carregar até a barra ficar cheia ou esperar a barra encher e esvaziar novamente. Me parece ser realmente a mesma quantidade, tá? É, talvez carregando mais dê mais dano, né? Afinal, faz sentido. Porque quem é que vai esperar carregar tudo? Se você pode... Talvez dê mais tiros, né? Mas o dano é o mesmo. Vários de 200 e o último de 300, tá bom? Bom, de qualquer maneira o hobby tá muito irado. Mas vamos voltar aqui porque temos mais coisas a verificarmos, tá bom? Primeiro dessas coisas. Vamos ver os talentos aqui, ó. Mãos à obra, com 30% ou menos de vida, aumenta a velocidade de movimento e o ataque em 4%. Trabalhador, se o Supremo estiver disponível, aumenta o dano de ataque básico e habilidade em 4%. Medidas cabíveis. Reduz a velocidade de movimento dos inimigos atingidos por Supremo em 10% por 3 segundos. Buscando a meta, após usar o Supremo, aumenta a velocidade de movimento em 6% por 5 segundos. Isso daqui que sem dúvidas é o melhor, tá? Desses 4 aqui. E o último aqui, que é o dourado dele, prazo estourando. Aumenta o dano em todos os ataques em 6% a cada ataque contra um inimigo. Vamos ver mais aqui, eu preciso dar uma olhadinha. Acumula até 30%. Cada acúmulo dura 6 segundos e é reiniciada a cada acerto acertado. Então assim, sem dúvida, as duas melhores aqui é prazo estourando e buscando a meta. Lembrando que não é porque esse é o dourado que é o melhor necessariamente, tá? Tem muitos personagens que eu acho que esse dourado aqui não é bacana. Então realmente, meus dois favoritos foram esses dois. Vai ser os dois que eu vou procurar dar uma upada aí. Galera, vamos ver a estrada do Robin aqui também. Então a gente tem aqui, ó, alguns emotes dele, né? Nada de, ó, o ícone também dele, maneiro. Legal demais. Vamos dar uma olhadinha agora nas aparências aqui, cara. Vamos ver as skins. Então a skin padrão dele é o Vigia Noturno, tá bom? Secundariamente a ele temos o Sentinela Noturno. Cara, é, muda bastante, né? Muda o arco, muda a roupa. Tem um negocinho no queixo aqui, vai até no queixo. Interessante. Fantasma Branco. É, sem dúvida, esse aqui eu acho que todo mundo concorda que é o mais bonito, né? Dessas daqui. E Homem dos Sonhos. Essa daqui é tipo do Cuxi no Verão. Cuxi, mas essa é do Fantasma Branco. Porém, o visual dele normal mesmo já é muito irado. Eu pelo menos acho, ok? É, galera, uma outra coisa que eu vou verificar aqui, mano. Me chamaram aqui pra uma equipe. Mas não vou jogar por agora. Uma outra coisa aqui, galera, é o quê, mano? É essa questão aqui, ó. Tá bom? Evento Seleção de Lenda Meio do Ano. Então assim, o jogo no primeiro dia ele dá 2.500, tá bom? Ou 5.000 peças e sonhos, né? 5.000 ou 4.000, algo assim. Temos 5.300. E aqui, ó, possível comprar uma vez por compra. A gente vai pegar de graça uma lenda, tá bom? Infelizmente é só uma, né? Não podemos comprar mais de uma. Porém, ainda assim, é algo super interessante. É... Ok. Já apareceu aqui o passe do Smash. Cara, eu ia verificar alguma coisinha específica? O que foi que eu ia verificar, hein? Foi isso aqui, não foi? As questões do evento? É isso aqui, é justamente. Quero ver isso aqui. O que é isso aqui? Períodos para obter os dados. Até 25 dos 9. Ok. Missões de dados. Eu não consigo ler, galera. Jogo em domínio 5 vezes. Battle Royale é fácil o Smash com qualquer lenda. Eu não consigo ler, cara. Isso aqui. Tem esse ícone na frente. Tá bugado. Eu espero que eles resolvam. Dá para ver, né? Ainda assim, mas... Pode ter alguns botões aqui que, né? Seja um pouco zoado. Ah, você joga um dado. O dado gira e de acordo com a casa que ele cai, você pega. Cara, isso aqui é bem legal. Tá? É bem legal. Vou trazer um vídeo depois com isso daqui. Ok? E por fim, vamos lá pegar, galera, a nossa lenda aqui. A nossa lenda que eu escolhi. Tá bom? Vamos comprar. Todos vocês vão poder ter isso daqui. Independente de que level vocês são ou tudo mais. Mas basta entrar no jogo que vocês vão ganhar de graça as festas sonhinhas para comprar. Ok? Então, galera. É 3.600, tá bom? Isso sim é um preço acessível. É isso que eu queria. Temos, então, aqui o Javi, a Rainha Bruxa e o Duck Season. Tá bom? A ordem que eu escolheria, caso eu pudesse escolher a ordem para tirar, seria o Javi em primeiro, a Rainha Bruxa em segundo e o Duck Season em terceiro. Então, eu vou estar pegando aqui o Javi. Beleza? Se vai que o próximo mês eles fazem uma promoção parecida, eu vou estar pegando a Rainha Bruxa e depois o Duck Season. Mas, claro, que eu quero liberar todos. Tá bom? Então, ó. Vou abrir aqui. Finalmente temos o Javi. Só assim mesmo para liberar o cara. Muito complicado. Tá? Olha aí que doideira. Não consegui liberar o cara no jogo de tão difícil que é, mano. Loucura demais. Peguei o Javi. Infelizmente, só pode comprar uma vez. Ok? Opa! Temos uma caixa super especial grátis. Não vou abrir por agora, tá, galera? Não vou abrir por agora mesmo. Isso eu vou esperar aí a gente lançar o nosso querido... Hum... 21 horas, hein? 21 horas. Aí não vai dar para pegar, para desbloquear a nova lenda, eu acho. Tá? Bom, isso de qualquer maneira fica para o próximo vídeo de Smash Legends. Galera, muito bacana a atualização. Curte demais, principalmente pela lenda. Agora faltamos apenas aqui, ok? O Duck Seed e a Rainha Bruxa, o Robin. No próximo vídeo de Smash, eu trago ele para vocês aqui, já desbloqueado na conta. Tá bom? Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Tchau.